Eu vinha ali subindo, eu vi, cara, tanta criança brincando, sorrindo, e os pais fazendo fila pra pipoca e a mulher falando, não fura fila, não fura fila e assim, olha que massa e a gente só tá tendo isso aqui hoje eu nasci em Maceió mas tô aqui desde os meus três anos e meio de idade e é visível que há um déficit na questão musical em falta de espaço, com muito preconceito eu acho que ainda deve ter gente aqui que não veio pra cá pra pra ver a banda, né, de certa forma, que tá com a família ainda e eu torço pra que a gente consiga tocar nesse coraçãozinho de vocês, nem que seja só um pouquinho pra que vocês percebam que o rock não é nada errado aqui tem muita gente aqui na frente que só tá ouvindo a banda tem muita gente ali atrás, tem muita gente aqui do lado que só tão ouvindo, que não tão fazendo bagunça que não tão se drogando, que não tão fazendo nada tão só ouvindo a música torço para que esse espaço continue aberto para todas as linhas musicais todas elas só um retrotamento é Karma quero ouvir vocês agora que fizeram ar aí o rock não é muito novo é realmente você quatro por fim quando percebe meus joelhos ligados pela fé O ciclo de esconderão nas costas doce que o longe o sangue cairá Só há lugar para os maus neste mundo Mentira Será julgado por suas parceiras Seus crimes eram cobrados, supo no pecado por pecado Aqui se faz, aqui se paga Seus crimes eram cobrados, supo no pecado por pecado Aqui se faz, aqui se paga Seus crimes eram cobrados Mas a gente caca E se paga Se paga A gente quer encarar Se paga Se paga O que é isso? 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 Todos nós, quem não tem filho vai ter. Todos nós, droga, já acertaram a música? Vamos querer ver as nossas filhas ou filhos crescerem sempre para quem crê com Deus à frente, para quem crê na filosofia com a vontade à frente, para quem não tem nada consigo mesmo à frente. Oração da guerra. 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 Nós ficamos muito felizes pelo convite que nos foi feito.